Fernando, mestre, perdeu o interesse em Hidroves do Brasil? Não perdi o interesse, mas se estão botando aí o apavoro de saída de capital do follow-on, eu vou esperar. Se vier follow-on e a galera desesperar e apavorar, eu compro com 10%, 15% de desconto sem nenhum problema. Desconto nunca foi um problema para mim, eu não tenho problema algum com desconto. É só mandar no colo do tio que o tio pega, não tem rolo, não. Então, assim, vamos ver o que acontece. A galera está toda tentando, tem um pessoal tentando botar o terror em tudo quanto é operação. Se conseguirem botar o terror no follow-on secundário, que já não é um negócio muito bonito de fazer, mas no follow-on secundário da Hidroves do Brasil e conseguirem jogar o preço lá embaixo, maravilha. Aí melhor ainda. O que não faz sentido, não faz sentido entrar no desespero da galera, de ai meu Deus do céu, follow-on vai explodir. Mas não faz sentido também, dado que a gente sabe que é possível que tenha um evento que jogue o preço lá para baixo, não tem porque eu entrar antes, certo? Não é algo, não é uma operação que eu preciso no portfólio, não é uma operação que faz falta no portfólio. Se quiserem me dar um desconto cavalar, maravilha, estou feliz, certo? Então, vamos aguardar aí para ver como é que fica o desfecho do follow-on. Então, vamos lá.